Estamos aqui em mais um sucesso do Encontro Nacional Automotivo de Negócios, um potencial e tanto de network e uma das grandes idealizadoras deste encontro é a Regina Pisa. Conta pra gente um pouquinho sobre esse dinamismo da logística de trazer pra cá tantos interesses no mesmo espaço. Certo. Então, esse evento já é a sétima edição e realmente todos os anos eu costumo andar entre os estandes, entre os espaços e converso muito com o expositor pra ter uma ideia do que ele achou, o que ele tá vendo de novidade, o que ele tá achando. E realmente a dinâmica do evento, ela foi melhorada e isso ajudou muito também na negociação do cliente, porque esse ano a gente alterou a entrada, né? Houve uma logística diferente, uma circulação diferente do comprador. E essa circulação também ajudou na maior exposição desse estande, desse fabricante. Então, também ajudou nas negociações. E assim, a gente tá muito satisfeito porque o feedback tá sendo bem positivo em relação a isso esse ano. Nós vimos ali a sala de negociações, né? Com grandes rodadas de negócios fechados e uma ampliação muito grande do network. O capital mais caro pra uma empresa hoje é esse humano de contatos, né? Dá pra ter uma ideia de quanto é o ganho pra essas empresas participantes nesse sentido? Todas as trocas, né? Potenciais compradores, mas também potenciais parceiros. Essa mensurar, esse ganho, na realidade não dá, porque não tem preço. É um network que você faz bem feito, uma aproximação que você tem com o seu comprador, ele pode valer o negócio pra vida inteira desses dois parceiros. Porque a confiança, ela só é gerada através desse network. Muitas vezes existe a venda por telefone das empresas já entre esses compradores, mas quando eles se conhecem aqui, é muito diferente. Porque quando a gente vê olho no olho, né? O seu cliente e o seu comprador, a correlação aí de confiança cresce muito mais. A gente sabe que é um evento que só se participa por indicação, então são convidados seletivos, é um público muito específico, bem direcionado. Esses que vêm, especialmente os de fora, vêm e fecham grandes compras, geralmente, né? Sim, justamente. A gente tem todo um trabalho de bastidores, um backstage aí bem pesado, pra gente poder selecionar esse comprador. Os fabricantes os indicam, mas como são muitos, a gente acaba fazendo uma triagem, né? Com relação a quem está nas indicações de mais listas, e esses, então, que aparecem em mais listas são os mais convidados. E, realmente, eles também ficam muito prestigiados em vir, em participar do evento, porque também facilita a vida do comprador, né? Que na correria do dia a dia, também, às vezes, não tem nem tempo de tirar algumas dúvidas com o fabricante, que aqui ele consegue. Além de fazer bons negócios, às vezes, tira dúvida do produto que ele está comprando. Verdade, nós temos aqui grandes carros, com vários acessórios e produtos em exposição. Nós soubemos da palestra, que foi um sucesso, mas tem mais programação nesse evento, né? O que está programado para hoje à noite? Olha, hoje à noite, que assim, como o evento é todo muito, assim, pouco tenso, né? Pelas negociações diárias, né? Tem sempre aquela coisa, nossa, vamos fechar, vamos negociar e tal. Então, à noite, a gente faz um relax. Hoje à noite, a gente vai fazer uma festa. E nessa festa vai ter uma surpresa, né? Para os nossos convidados. E vai ser um conjunto, ele é cover dos Beatles. Então, vai ter um show, uma banta muito legal, que vai estar tocando os sucessos aí dos Beatles para a gente. Sucesso com sucesso. Parabéns, muito obrigada pelas informações. Se a sétima edição está assim, imagina a oitava. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho